Oh, meus amigos, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito boa, tivemos muitas pessoas abençoadas, a igreja super lotada, Deus visitou o povo e agora nós vamos ter outra reunião abençoada também. E Ele vai fazer maravilhas sempre, só sabe fazer maravilhas, Deus não faz nada errado, não faz nada mal, só faz coisa boa. E quando nós aprendemos o que nós temos direito de receber, aí nós somos abençoados. As reuniões que fizemos também esses dias atrás aí foram muito lindas, onde quer que chegamos ali Deus operou e eu creio que vai operar hoje em nome de Jesus. Lá no livro de provérbios, no capítulo 19, nós temos aqui um versículo muito abençoado que vai nos ajudar bastante. É o versículo 23. Você sabe que quando Deus fala com você e você não atende, você prova que não tem respeito a Ele. E aí você está tomando um passo muito triste. Por exemplo, não importa o problema que você esteja passando, se você sentiu pela palavra, ela abriu os seus olhos, você teve aquele testemunho de Deus no seu coração, tema o Senhor, respeite Ele e diga, eu vou buscar essa bênção que ela é minha. Aqui o escritor do provérbios disse o seguinte, versículo 23 de provérbio 19, O temor do Senhor encaminha para a vida. E a falta de temor leva para a morte. Você sabe que ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno? Só o simplesmente ter nascido já vai. Mas por quê? Deus está com raiva? Não, não está com raiva. Porque Adão pecou e todos nós somos sementes de Adão. Todos, independente se nascer no leste, no oeste, no norte ou no sul. Todos nós somos sementes de Adão. Então, quando Adão pecou, toda a semente dele foi condenada. Nós já nascemos com uma sentença de perdição eterna. Ninguém precisa roubar, ninguém precisa mentir, precisa adulterar, nada para ir para o inferno. É só não fazer nada. E o que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra de Deus. E se ninguém for pregar para mim, aí a culpa é de quem não foi. Eu sou um pregador. Quando eu abracei esse ministério, eu não posso escolher se Deus quer que eu vá para a África, para a Ásia, para a Europa, se é aqui, se é no meio dos índios, eu tenho que ir. E onde eu tenho ido, eu tenho visto Deus operar. Então, esse respeito que você tem por Deus, porque Ele falou o seu coração, lhe deu uma missão, aí você vai se preparar. Sendo que no mundo das oportunidades, você poderia ganhar 10, 20 vezes mais do que você vai ganhar pregando a palavra de Deus, que é quase o seu sustento. Mas só a felicidade que você tem de ver Deus operar. E quando você chegar no céu, ser recompensado por ter obedecido a Ele, vale a pena completamente. Deixar qualquer profissão, profissão bastante lucrativa, para seguir o Senhor Deus. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito. E o que não tem, não vai ficar. Aí eu já vou falar agora do pregador. Se o pregador, ele tem uns olhos grandes, assim, não, porque se eu for um pregador de sucesso, aí quando eu surgir a eleição, eu vou poder me candidatar e ser tal. Não entra nesse caminho, não. O caminho é muito santo para você perder essa oportunidade. Vindo para cá, não, não. Aqui só se deu chamar. Chamou, você vai ver que é diferente. Mas eu vou ficar, missionário, se eu não tiver só a igreja e tal, não conseguir uma coisa, diga para isso, não. Você vai ficar satisfeito. Tem gente que está, tem muito dinheiro, ganhou muito, mas está com um problema tremendo na vida e diria, eu pararia tudo e voltaria atrás se eu pudesse. Não pode. Tomou aquela decisão. Outros estão pregando o evangelho e estão satisfeitíssimos com aquilo que Deus faz. Não lhes falta nada. Pode ser que eles não morem na melhor casa, não comam a melhor comida, não vista a melhor roupa, mas são pessoas que estão felizes porque Deus as está usando. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Agora, o melhor da festa vem aqui agora. Presta atenção. E não o visitará mal nenhum. Quando você respeita a Deus, em qualquer coisa que Ele fala com você, o mal é proibido de visitá-lo. Na verdade, você passa pela vida, muitas vezes até sem notar que o mal existe. Tem gente que não, coitado. Está sempre com um problema. Mas se você conversar, abrir o coração, talvez teve uma chamada para Deus. E talvez recusou. Ou fez coisas que não deveriam. E aí se perdeu nesse mundo de necessidade, problemas. Com Jesus, você sempre vai ser abençoado. Eu comecei uma série aqui que vai ser muito importante. Esse é o segundo programa. E começando no versículo 4, que o apóstolo Paulo foi escrito para usar o seguinte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quando a pessoa se converte, ela começou um processo de nova criação. Aí ela tem que passar pelas águas do batismo, onde ela vai receber no mínimo seis bênçãos. A primeira dela é o sepultamento da velha natureza. A segunda é o despojamento do corpo da carne e depois do corpo do pecado. O corpo da carne é quando você é fraco para as tentações. E do pecado, quando você já está preso por ele. Você ali deixa tudo, você é despojado dessa capacidade maligna. A quarta bênção, você tem o coração circuncidado. A circuncisão no passado era feita só no homem, no menino, no seis, oito dias de nascido, comete, faz operações de fimose, parecido. Hoje não, é no homem e na mulher, mas não é físico. É na alma da pessoa, no espírito dela. Tem uma marca. Então ela é circuncidada, marcada com Deus. Aí depois ela consegue o perdão dos seus pecados. A quinta bênção. E a sexta ela sai das águas para andar em novidade de vida. Aí o apóstolo Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com Ele. O batismo é um sepultamento da velha natureza. Já fomos sepultados. Pelo batismo na morte. Quando Ele morreu, o Senhor Jesus simplesmente incluiu a gente na morte dEle. E quando batizamos, você então está livre desses problemas e recebe as seis bênçãos para poder servir a Deus em novidade de vida. Aí diz mais assim. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, não foi de qualquer maneira. Ele estava separado de Deus, não porque tinha pecado, mas porque recebeu o nosso pecado. Aí o Espírito Santo viu que quando Ele venceu o diabo, tirou do diabo toda a autoridade que lhe roubara de Adão, com a qual nos oprimia. O Espírito Santo desceu lá no inferno e tocou em Jesus. Naquele momento que Ele tocou em Jesus, o Senhor Jesus foi revivificado. E nós também fomos com Ele naquela hora, recebemos a vida de novo. Aí diz aqui, olha. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, nessa hora houve um movimento lá no inferno, onde Ele estava no mundo dos mortos. A glória de Deus deu seu lar. Como é que Ele foi ressuscitado? Pela glória do Pai. E nós fomos ressuscitados com Ele. E por que a humanidade toda não aproveita isso? Porque nós não pregamos o Evangelho que devemos pregar a boa notícia. Muitas vezes nós caímos no conto do diabo e estamos brigando que a nossa igreja tem que ser maior, a nossa religião tem que ser melhor. Esqueça o negócio de religião e igreja. É preciso que tenha locais onde se pregue a palavra de Deus. Locais simples, locais muito bonitos, não importa. O que importa é que o propósito ali é para descobrir e aprender o que nos pertence. Ou do contrário, não vai ter mudança na sua vida não. Você vai vir para a igreja, vai se batizar, vai e tal, e vai continuar a mesma coisa a vida toda. Quando você descobre, aí você se torna uma pessoa de autoridade. Você manda o mal embora, o mal sai e você consegue essas bênçãos todas. Aí diz aqui, ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Então nós ressuscitamos. Para que, missionário? Assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus tinha, presta atenção, deixado a sua glória e vindo ao mundo. Um prejuízo tremendo. Ele era Deus com o Pai no mundo da perfeição. Ele veio como homem para nos salvar. Então aqui foi o prejuízo dele. Na hora que recebeu os nossos pecados, ele se tornou pecado, não pecador. Tem diferença. Ele não era culpado de ir no deles. Só que ele estava pagando o preço em nosso lugar, com nossos pecados. E tornou pecado, foi separado de Deus. Deus o abandonou. Então, o Espírito de Deus veio, a glória de Deus fez com que ele ressuscitasse. Aí na hora que ele ressuscitou pela glória de Deus, aí diz aqui Paulo, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele saiu andando em novidade de vida. Sabe o que aconteceu? Ele voltou a mesma posição que tinha antes de ter vindo ao mundo. e está sentado à direita do Pai. Onde é que diz isso, missionário? Eu vou parar aqui um pouquinho, só para mostrar a você. Segunda aos Coríntios 5,16. Romanos, deixa eu colocar esse grampo aqui. 5,16. Segunda aos Coríntios 5,16. Primeira. Hoje eu estou meio lerdo para encontrar aqui, pessoal. Tem dia que eu sou rápido. Você vê que não é a prática que faz você ser rápido, não. 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já nos conhecemos desse modo. Por quê? Por que ele agora está andando em novidade de vida? O novo nascimento começa quando você ouve a palavra de Deus, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Começou. Aí você vai aprender aqui na igreja nossa, nós ensinamos os passos do batismo, não batizamos sem a pessoa saber, não. Se não, foi só um banho que ela tomou, toma banho em casa e não na igreja. Ela vem aqui para receber essas seis bênçãos. Nós mergulhamos naquela fração de segundos. Cheirar uma foto do mundo, a pessoa não está no mundo, está debaixo da água. Negócio de segundos, baixou e levanta. Uma que as pessoas não tem muita praia de segurar a respiração. Tem uns que, cinco segundos, tem outros que estão acostumados a mergulhar, leva dois minutos, aí se precisar, tranquilo. Mas, essa é outra coisa. Vamos pegar aqui agora. Então, o 5.16 fala assim. Cadê o 5.16? É Coríntios, eu voltei para o Romano aqui. Quem mandou você ir embora, Coríntios? Volta para cá. Você está em trabalho agora. Pronto, já encontramos de novo aqui. Assim que, daqui por diante, assim que, daqui por diante, a ninguém conhece a segunda carne. E, ainda que tenhamos conhecido, que também tenhamos conhecido Cristo, segunda carne, contudo, agora já não conhecemos mais desse modo. Conhecemos como o quê? Como Deus Todo-Poderoso. Ele diz para os apóstolos, depois que ressuscitou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele anda em novidade de vida. Aí, Paulo diz que da mesma maneira, nós temos que andar em novidade de vida. É isso que Deus está falando aqui, no versículo 4 de Romano 6. Agora vamos pegar para o 5. Por quê? Se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte. Fomos plantados. Nós estamos nele morrendo, como Ele morreu, que já está morto, mas simbolicamente ali. Mas como Deus sabia que eu existiria? Deus sabe de tudo. Deus tem onisciência, sabe tudo. E tem presciência. Deus sabe quantos filhos de cabelo, já que é o da sua cabeça, e quantos vão cair, enquanto você ficar aqui na terra. Sabe exatamente quando nós vamos partir para o outro lado. E por isso, nós estamos pregando o Evangelho. E graças a Deus que o mundo está despertando. Estão encontrando Jesus. Aí diz assim, Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também os seremos no da sua ressurreição. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Para quê? Para andarmos em novidade de vida. Aquela vida de fracasso, de pecado, acabou. Agora é uma vida com Jesus. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Aquele velhaco, aquele que contava mentira, fazia coisa errada. Ah, eu entendi quem é Jesus, aceitei. Seu velho homem já estava crucificado com Ele lá. Aí você é tão fácil agora ser uma nova criatura. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Foi por isso que Ele foi crucificado. Afim de quê? Afim de que não se vamos mais ao pecado. Acabou. Pecado, erro, não é para nós mais. Para nós agora é só a bênção no Senhor Deus. E eu vou orar com você agora, para Deus curar. Deus fazer maravilhas. Esse dia eu estou orando a primeira oração, para quem está sentindo qualquer tipo de dor. Dor. Em qualquer parte do corpo. Por exemplo, eu chamo de dor ativa e dor passiva. O que é dor ativa? É aquela que está latente agora. Você sente. A cabeça está doendo. Comi uma coisa e não fez bem. Ou é sempre eu estou desse problema. Outra parte do corpo. E dor passiva. É aquela que está escondida. Só aparece quando você faz algum movimento. Enquanto você não mexe com a cabeça para cá, não dói. Mas se mexer dói. Então tem uma dor aí que tem que sair. E nós vamos mandar sair agora. Tanto ativa quanto a passiva. Você quer que eu ore por você? Fica de pé que eu vou orar. Quem está com dor, não é outro problema não. Isso. Quem está com dor, fica agora. Eu estou com dor agora. Depois nós vamos orar por todo o mal. E você vai ver que Deus vai curar. Irmãos, é a coisa mais fácil. Olha para mim agora. Quando eu acabar a oração, eu vou perguntar quantos foram abençoados. Se você foi abençoado com a cura. A minha dor saiu. Aí você fez aquele movimento que você não podia fazer. Você não podia estender o braço assim. Você não podia levantar o braço aqui em cima. E ia pôr na nuca. Nas costas. Nem de brincadeira, missionário. Aí você vai pôr. Aí conseguiu. Não podia mexer com o joelho. Não podia mexer com o tornozelo. Isso aqui doía, que não era brincadeira. Meu irmão, Jesus já levou. Agora você vai acreditar que Deus vai curar você. Então agora, curva a cabeça e fecha os olhos. Baixinho, fala para Deus o que você precisa dele. Ninguém precisa ouvir. Só você e ele. Fala que eu já vou entrar em oração. Agora eu já vou orar. Fica firme aí. Não abra os olhos. Vamos deixar Deus operar. A gente pede para você não abrir os olhos. Para você não se interter com outras coisas. Você fica concentrado na fé agora. Pai, para nós é um momento muito especial. Quando vamos agora ministrar a bênção e eu quero ver todo esse povo que está com dor ativa. Ou dor passiva ser curado. Esse mal vai cair por terra agora. Não vai continuar. Eu exijo em nome de Jesus que esse espírito de doença, de enfermidade, de perturbação saia. Você não pode ficar mais em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vai soltar essa pessoa agora. O raiz dessa dor ativa, dessa dor passiva. Eu arranco você dessa pessoa e eu mando agora, hein? Saia, vai embora para nunca mais voltar em nome de Jesus. Você agora abre os olhos e agradeça a Deus. Diga, Senhor, muito obrigado. Procura agora, aperta onde estava doendo. Faz que você não podia. Não senta não, você está desfeiteando a Jesus. Ele vai curar agora. Esse negócio de acabar de orar e sentar, você está desfeiteando. Eu não creio no Senhor não. Fica em pé que Deus vai curar agora. E o missionário, a mim já curou. Pois é, mas eu quero que todo mundo procure agora. Sei que não podia levantar o joelho. Levanta agora em nome de Cristo. Você não podia mexer com o corpo, levantar a cabeça, fazer o quê? Missionário, sumiu a minha dor. So,